Boas, malta! Então, para fazer aqui uma introduçãozinha ao vídeo, eu vou tentar, de vez em quando, com alguma regularidade, vá, ir fazendo uns vídeos aqui para o Instagram e para o Facebook, a falar de alguns temas que eu acho pertinentes, tanto para os esportes de combate, como se calhar até para a vida. E hoje vamos falar de uma coisa que eu acho que é muito, muito, muito importante, que é os fracassos, e o não ter vergonha dos fracassos, porque hoje, em dia, como a Dina Pedro diz, vivemos na geração Highlight. Porquê? Porque ninguém tem maus momentos, ninguém leva peras na cara nos combates, ninguém tem maus treinos, chegamos às redes sociais, é toda a gente com grandes carrões, grande capital, de férias num sítio muito bacana, nunca ninguém está à rasquinha, nunca ninguém está na modo baixo, e falando então do desporto, é incrível, porque chegamos às redes sociais, é gente a ganhar combates, gente a bater no saco, cheio da força, os melhores momentos dos combates, o momento em que demos KO, nunca se vê, então, e as derrotas, nunca se vê os treinos que a gente leva porrada no sparring, nada disso. Corre sempre tudo bem. E acho que o mais perigoso disso tudo é que algumas pessoas começam a acreditar realmente que maus momentos não fazem parte da vida, nem fazem parte da carreira de um atleta, e que os grandes, grandes atletas ganham sempre, e nunca se cansam no treino, e nunca se aleijam, e nunca nada. Corre sempre tudo bem. Pois bem, meus amigos, venho-vos dizer uma coisa. Isso é mentira. Não fiquem muito desanimados, mas comecem a perceber que faz parte, seja da vida, seja da vossa carreira enquanto atletas, as coisas de vez em quando correrem mal. E podem correr mal por vossa causa, ou porque, pura e simplesmente, vocês tiveram um azar do caralho e as coisas correram mal, porque também acontece. Os fracassos também têm uma cota parte de importância na nossa vida, que hoje em dia queremos esconder e afingir que eles não existem. Acabamos por nos esquecer que vamos aprender qualquer coisa quando as coisas correm mal também. Pensem assim. Eu preparei-me durante dois meses para um combate. Fiz tudo ao meu alcance, trenei-me muito bem. Pá, senti-me na melhor forma da minha vida. A dieta correu bem. Cheguei ao combate. Veio e caiu ao primeiro round. Foi um fracasso? Pá, então... E a preparação toda que eu fiz? E os treinos correram muito bem? E a dieta correu bem? Eu não aprendi nada com isso? Isso foi completamente apagado da minha vida porque eu perdi o combate porque é o primeiro round? Não. Então, porquê que eu considero isso um fracasso? Eu considero um fracasso não é a vitória nem a derrota, mas sim as coisas estão ao meu alcance de fazer bem feitas e não as faço. Um fracasso para mim é... Eu hoje treinei. O treino correu mal. Porque foi sparring e era sempre eu no meio. E estou todo roto porque a Dina já sabia que neste dia eu ia estar mais cansado e eu fiz sparring. E levei porrada no treino. No dia a seguir, baldei-me ao treino para ficar a descansar. Isso sim é um fracasso. O fracasso não foi eu ter levado porrada no treino. Porque o ter levado porrada no treino faz parte do meu crescimento enquanto atleta. Porque se eu nunca passar por isso no treino, quando chegar a um combate em que eu começo a levar porrada, não vou conseguir dar nunca a volta por cima porque eu não sei o que é que é isso. Eu não sei o que é que é começar a levar porrada e as coisas estarem a correr mal e eu ter que dar a volta por cima. Porquê? Porque no treino as coisas correm sempre bem. Por isso não. No treino muitas vezes as coisas têm que correr mal. Nós temos que sair da zona de conforto e temos que sair do treino com a lagrimazinha no canto do olho e a pensar aí a que porcaria, hoje levei porrada, hoje estava todo roto. Ou foi treino físico e eu não consegui fazer nada porque estava todo roto. Faz parte. Se vocês forem olhar para a carreira dos grandes atletas que vocês idolatram, todos eles foram os que continuaram. Os que tiveram realmente momentos baixos na vida e momentos baixos na sua carreira de atletas, mas continuaram a treinar, continuaram a competir, continuaram a dar o seu melhor para chegar ao seu objetivo. Todos os outros que desistiram. Foi aqueles que vocês não conhecem e nunca ouviram falar. Porque foi aqueles gajos que até tinham um jeito do caraças, tinham um grande talento, poderiam vir a ser os melhores lutadores do mundo, mas porque o treino hoje lhes correu mal, amanhã embalaram-se ao treino. Porque a dieta custa muito e passam muita fome, não cumpriram as dietas. Porque até eram uns grandes talentos e não sei o quê, mas gostavam mais de sair à noite. E pronto, são os que ficam para trás e que ninguém conhece. Os que perdem, os que se lesionam, os que têm problemas com a mãe, com as namoradas, etc, etc, etc. E mesmo assim no dia a seguir estão no ginásio a treinar. Os que têm que trabalhar e mesmo assim continuam a ir ao treino, porque conjugam o treino com o trabalho para conseguirem ganhar algum dinheiro para sustentar a família e para sustentarem eles e mesmo assim continuam a treinar e a dar o seu melhor para alcançar os seus objetivos desportivos. Esses são os que chegam a algum lado. Não pensem que a maior parte das pessoas que vocês idolatram são pessoas que um dia acordaram e tinham tudo feito por eles ou que a vida correu-lhes sempre às mil maravilhas e que tinham uma carregada de guita e que tudo correu bem. Não! 99% dessas pessoas são pessoas que se levantavam todos os dias a pensar eu hoje estou todo roto, não me apetece ir trabalhar, mas eu vou trabalhar porque eu tenho o objetivo de chegar a um ponto mais alto da minha vida. E isto é o que fez com que essas pessoas realmente chegassem lá. Por isso, não tenham vergonha dos vossos fracassos. Daquilo que vocês consideram fracassos, porque eu acho que hoje em dia também as pessoas têm medo porque tudo é um... Se eu perder, se eu levar um soco é um fracasso. Nada disso é um fracasso. Um fracasso é aquilo que eu vos disse ainda há bocado. É eu... Pá, hoje não me apetece treinar. Hoje não sei o quê. Digo que quero ser isto, digo que quero fazer isto, digo que vou chegar ali ou que não sei o quê, mas depois não me aplico o mínimo para lá chegar. E sim, eu posso parar e pensar assim, porquê é que eu não cheguei àquele lado? Ou porquê é que eu não cheguei ao meu objetivo onde eu queria? Porque desisti a meio. Porque não me apliquei o suficiente. E sim, são fracassos. Mas mesmo assim, se vocês aprenderem com isso, provavelmente não voltam a repetir esses mesmos erros e acabam por evoluir quanto atletas. E até vos posso contar uma história engraçada sobre isso. Eu, quando era puto, portava-me mal como ao caraças. Gostava de sair à noite, gostava de fazer as minhas asneiras. E os combates iam-me correndo bem. Ia ganhando aqui e ali, epá, estava tudo contente. Até que andei, mais uma vez, na balda. Treinava todos os dias, atenção, malto. Ao menos nisso eu era um gajo, era um puto deficiente e treinava todos os dias porque adorava treinar. Mas saia à noite, portava-me mal e achava que como andava a ganhar combates, as coisas iam correr bem para sempre. Até que fui ao meu primeiro campeonato europeu. E no meu primeiro campeonato europeu, lutei contra um russo logo no primeiro combate e perdi. Perdi porque provavelmente o russo treinava todos os dias, mas não andava a sair à noite e a portar-se mal. E eu andei. E o combate até foi equilibrado. E isso deixou-me a pensar. Eu pensei. Porra, então, se eu andei a fazer estas porcarias todas que sei perfeitamente que não devia ter feito e perdi um combate equilibrado, se calhar se eu me portasse bem, chegava aqui e ganhava esta porcaria. E o que é que aconteceu? Nos próximos meses, eu sabia que ia haver um campeonato do mundo na Tadana da IFMA. Eu era júnior. E que provavelmente se eu me portasse bem, poderia ser que fosse esse campeonato. E, dito e feito, andei a treinar todos os dias de manhã e à tarde, não saí à noite, não me portei mal, fiz tudo certinho naquela... Não, vou tentar mesmo fazer tudo certinho. Quando fui ao campeonato do mundo na Tadana, em 2007, ganhei. E isso fez-me aqui a luz do... Ok, então, eu perdi no campeonato da Europa porque não me apliquei aquilo que eu devia. E então, sim, essa derrota foi um fracasso. Não pela derrota em si, mas pelo meu comportamento. E eu aprendi com esse fracasso. E por ter aprendido com ele, não voltei a cometer esse erro. E hoje em dia, enquanto atleta profissional, independentemente de ter combate marcado ou não, independentemente de com quem é que eu vá lutar, eu dou sempre 200% de mim no treino e dou sempre o meu melhor no combate, para que, mesmo que o combate corra mal, eu olho para trás e digo assim, corra mal porque o meu adversário hoje esteve melhor do que eu. Não foi porque eu fracassei na minha preparação, porque mandei a baldar ou porque não fiz as coisas que devia ter feito. Então, a dica que eu vos dou é... Não desistam aos primeiros fracassos ou àquilo que vocês consideram fracassos porque se desistirem, realmente não vão conseguir alcançar os vossos objetivos e cumprir os vossos sonhos. Por isso, não desistam. E a outra coisa é... Os fracassos fazem parte da vossa vida, seja enquanto atletas, seja na vossa vida pessoal. Aprendam com eles e deem o vosso melhor para melhorar, tanto enquanto pessoas e atletas, porque isso realmente é que vos vai fazer chegar a algum lado. E pronto. Era isto que vos queria dizer. Espero que gostem do vídeo e vou tentar ir fazendo alguns sobre estes temas que eu acho engraçados. Um abraço, malta. Tchau. Tchau. Tchau.